Caramba, merda! Mas o que tá falando? Aperta de uma vez, mãe! Eita! Nossa! Será que eu liguei alguma coisa? A TV... Deve ser isso! Vou lá ver! Vou apertar a palma... O que é isso, Luquinhas? Ah, é um controle que era do Bizo e eu quero ver se ele funciona na TV, vai! Ah, é isso, viu? É um controle de TV normal! Juninho? Vou parar de gracinha, Juninho! Eu sei que você tá zoando! Ah, é? Jussara é seu amor! Para, para! Não me bate não, não me bate não! Para, para! Ele não reagiu? Pera aí! Vou dar o play! Tá olhando o que, menino? Você não ia testar o controle? Tchau, tchau!